Salvar vidas, um propósito que pode mudar o mundo para uma mesma direção, no mesmo sentido. Aprendemos que, comprometidos e engajados, ficamos mais fortes, mais protegidos. No trânsito, é assim também. Faça o certo e exija do outro a mesma atitude. Não abra mão de segurança. Consciência. É o caminho onde, juntos, salvamos vidas. Maio Amarelo, 2022. Amarelo, 2022. Obrigado.